é ó uma gambiarra muito útil aqui para quem tem esses módulozinhos tp 40 se comer aqui ó é tp 456 filma índio e esse esse carinha que é tp 456 acredita em mim ou outro módulo sim similar mas qual que é a gambiarra boa esse suporte de 18 650 aqui ó com fita isolante você prende ele aqui solda os fiozinhos dele e você carrega no usb fácil eu fiz isso aqui para carregar fácil é essa lanterna que essa lanterna tinha o carregador aqui mas que é carregador chinês que liga tomada pode morrer eletrocutado tal é aí eu fiz é esse adaptador aqui porque dá para carregar a bateria de qualquer coisa e dessa lanterna e da outra que eu tenho só que aí eu vou fazer um com dois um do lado um ao lado do outro aqui com uma madeirinha depois eu vou mostrar para vocês aqui é só para dizer que é fácil de fazer sem muita coisa e útil beleza valeu